Queria testar um negócio no meu olho, antes de eu começar a maquiagem, que é um negócio que faz assim ó Primeiro puxa, depois vem pra cá Sinto que não vai dar certo Nossa, ficou horroroso, né? Acho que tinha que ser mais pra cima, assim Acho que não, né? Acho que não vai rolar Hoje eu tenho um eventinho por aí, de um bar que vai inaugurar aqui em Vitória E esses eventos, eles são assim, alguma assessoria convida gente, né? Ou a assessoria de imprensa do próprio lugar Ou assessores que só assessoram o evento, por exemplo Pra esse foi o Dudu, que ele assessora o evento Na verdade eu recebi dois convites, um do Dudu e um de uma assessoria chamada Index Conectado, que é de São Paulo Mas geralmente você é conectado assim, sabe? Tem um mail de influencers e eles chamam Eles não pagam pra isso não, você vai se você quiser, produz, se você quiser, produz pra mim, não pagam Geralmente eu até pergunto assim Peço pra minha assessoria perguntar Porque eles mandam e-mail Quando não é o Dudu, Dudu sempre me manda direto no ATS Mas se for alguma assessoria de São Paulo Eles mandam um e-mail e aí minha irmã, que é minha assessora, responde Geralmente ela pergunta assim É uma presença VIP ou é um convite normal? Ah, é um convite normal Significa que eu posso ir pra prestigiar Se eu quiser fazer conteúdo, eu faço Se eu não quiser, não tem uma obrigação Não é um vínculo trabalhístico Numa prestação de serviço, nada do tipo, entendeu? É uma coisa assim, leve E eu adoro ir em eventinho assim Porque eu revejo os meus amigos, né? Blogueiros Geralmente tem comida gostosa Às vezes tem bebida Depende, tem evento que não tem nada, tá gente? Eles chamam só pra ir mesmo, aí você consome lá Esses eu não gosto não Eu gosto que tem comida de grátis Que é o que a gente tem O que a gente quer Eu fiz Botox hoje Aí eu tô meio inchadinha E tô fazendo de tudo pra não bater demais Que não era nem pra eu estar maquiando hoje, né? Passei esse... O que que é isso? É um primer da Guerlain Maravilhoso Por sinal, ele tem pérolas assim, sabe? Perolinhas Que são um produtinho dentro Maravilhoso Eu vou usar a base da Francine Elk Elk, sei lá Pra começar a maquiagem Pra ir pra esse evento E esses eventos, geralmente, eles são fechados assim Pra imprensa Blogueiros Personalidades Conhecidos Do dono Jornalista Essa coisa toda Eles me convidam E hoje eu vou Aí você sempre pode levar um acompanhante, assim Tô contando Curiosidades dos eventinhos dos blogueiros Que talvez você não saia Às vezes tem comida Às vezes não tem Às vezes dá babada Às vezes não dá Às vezes... Tem pegação Mentira, eu nunca dei pegação Muito difícil Eu nunca vi Não aqui Em Vitória E geralmente você pode levar um acompanhante Pelo menos eu sempre peço pra levar acompanhante Eu não gosto de ir sozinha, não Mas sempre tem um conhecido, assim, lá, né? Mas eu gosto de levar alguma amiga Pra ir comigo sempre Tô passando a amiga com a esponjinha E aí eu tô recebendo perguntinhas do tipo Perguntinhas não Intimações Intimações Lê, se inscreve pro Big Brother 2023 Gente, se eu assistir um episódio Do 2022 foi muito E não é preconceito, não Eu acho super legal de assistir Só que eu durmo muito cedo E aí eu sou aquela consumidora De TikTok, sabe? Que fica vendo só Ai Tá doendo a minha testa Que fica vendo os babados com delay, assim, né? O babado já passou Já foi resolvido Aí eu tô vendo no TikTok Então Você iria pro Big Brother? Comenta aqui pra eu saber Vou responder todo mundo que comentar Isso aqui é o corretivo Born This Way Da Too Faced Ele é o melhor corretivo do planeta Sério, não tem igual Mas sobre o Big Brother Ai, gente É muito complexo dizer Eu não me inscreveria No sentido de Mandar vídeo Tipo Ai, eu vou fazer um vídeo Pra entrar no Big Brother Não Não me inscreveria Agora Se acontecesse igual Acontece com os famosos, assim Tipo De ser convidada Olha Eu poderia até dizer não Tá? Mas seria doído Porque é um desafio novo, assim Eu não tô mais na vibe De Ai, meu Deus Aparecer a qualquer custo E Ai, meu Deus Eu quero ser reconhecida mundialmente Não Tô bem tranquila Em relação a isso Era uma coisa que eu tinha Quando eu era mais nova, assim Hoje não mais Mas Big Brother É um processo de autoconhecimento surreal Só que ele também pode ser muito negativo, né? Porque é uma pessoa ou outra Que se dá bem lá Geralmente a pessoa Ela fica muito cancelada E isso me Me dá um pouco de preguiça, né? Na hora que eu Sou bem pequena E eu sofro Eu sofro altos cancelamentos Esses dias eu tava rolando Tiktok E tinha um cara com a minha cara De fundo, assim Falando um monte de coisa sobre mim Eu fiquei What? Mas, enfim Seria uma decisão Que eu jamais tomaria sozinha Eu tomaria em conjunto Com a minha família Vulgo Marcos Vinícius Meneghel Que mora comigo Então seria uma decisão Em conjunto Porque é uma exposição Geral, tá? Não é só da pessoa Que tá lá O parceiro, né? O namorado, o marido Todo mundo se envolve Então, assim Até que ponto vale a pena Ser conhecido como um ex-BBB? Não sei Tô só jogando perguntas Assim Porque tem um outro lado Que funciona Que é o quê? Cara, meu trabalho pode ser reconhecido Meus projetos podem alavancar Num formato muito mais rápido Inclusive, tenho vários projetos Várias novidades Então, assim Se você souber aproveitar bem O Big Brother Eu acho que ele é uma super porta Mas o que ninguém conta É a parte psicológica, né? Como que você lida com tanta coisa, né? Tanta lixação Tanto Ai, holofote Que é um holofote além Internet Porque internet você escolhe Que vai mostrar A hora que vai gravar Quando você entra no Big Brother Eu acho que deve rolar um contrato Assim De obrigações Enfim, gente Eu não sei Mas eu acho que se eu entrasse no Big Brother Primeiro Iam pegar vídeo meu de 1940 Falando umas paradas nada a ver Que eu falava várias paradas nada a ver Porque eu era criança E aí eu acho que eles pegaram esse vídeo E eu ia viralizar E iam usar contra mim, sabe? Mas eu acho que eu ia chegar nas finais Assim Porque eu sou legal, cara Eu sou muito legal Divertida Sincera Eu sou o que vocês veem sempre Mas eu acho que poderia rolar essa parada De pegarem vídeos meus E usarem contra mim Olha só De maquiagem Eu tô selando meu olho Pra não craquelar Então Taca-lhe pó Pá, 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 pá Ultimamente Eu tenho falado com o meu psicólogo Que eu tô amando viver a vida Assim Sem pensar O tempo inteiro em câmeras Trabalho E afins Eu tô nessa fase Dá pra perceber, né? Não dá pra perceber? Tô numa fase que eu tô amando Assim, sabe? Ai, gente O nome disso é amor Essa é a verdade O nome disso é amor Deixa eu tirar o excesso de base Da minha sobrancelha Porque ter um Marcos Na minha vida É uma coisa tão especial E nunca vivida Anteriormente Porque eu nunca Eu nunca morei junto É a primeira vez E é tão legal Tão legal viver essa fase E pensar assim Que a gente vai casar E pensar nos filhos Estou falando isso sem Sente mal Porque antes eu ficava desesperada Mas eu penso em viver uma vida Diferente Do que eu costumava viver Eu já tenho vivido Essa vida diferente E eu tô amando E tô amando Compartilhar isso com vocês também Sabe? Sem ficar naquela ânsia De ter que produzir conteúdo Sobre relacionamento E ensinar as pessoas A isso e aquilo Eu tô gostando de compartilhar Assim O lado de cá Essa letícia diferente Essa mulher adulta Sabe? E aí eu tô recuperando Alguns sonhos passados Tô me arriscando Já já vocês vão saber De tudo E tô passando Uns perrengues também Principalmente aqui no YouTube Muitos perrengues De engajamento De remuneração Mas aí a gente contorna Com o outro lado, né? Porque já temos muito tempo De carreira Ao jogar minha sobrancelha Bem pra cima Eu quero fazer o brow lamination Ainda não fiz Eu fiz aquela vez Já saiu Agora eu preciso fazer de novo Porque eu fico bem mais bonita Do que passar só o produtinho Sabe? Entendeu, gente? Então, assim Eu não sei Seria uma coisa A se pensar Sobre Big Brother É isso Não sei Não me inscreveria Não me inscreveria Não partiria de mim Assim, sabe? Mas eu toparia Entrar se eu fosse convidada E se Marcos Estivesse de acordo Porque é uma exposição Pra todo mundo Assim Eu acho que ele falaria Assim Ai, meu amor Faz com o seu coração mandar Marcos é bem desse Sabe? E eu faria o contrário Com ele também Enfim Vou terminar minha maquiagem Aqui Vou fazer um roxão Só Deus sabe o que vai dar Mas eu vou mostrar Esse resultado aqui Em alguma outra plataforma Ou no Instagram Ou no TikTok Que os dois estão aparecendo Aqui na tela E você? Entraria no Big Brother 2023? Imagina Talvez vocês vão me ver lá No ano que vem Nunca se sabe Quem sabe? Não sei Se inscreve aqui no canal Comenta, compartilha E volto sempre aqui Pra fazer esses vídeos De bate-papo Um beijo Tchau 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 Tchau